Muito bem, meus amigos, vimos mais cedo que o Braz está aproveitando a oportunidade para tentar receber uma listagem na Binance, perfil americano. E é isso, está aproveitando lá, está sendo bastante comentado o nome Braz lá, está sendo muito legal vendo isso, mas também parece que FEG vem tentando desfrutar dessa oportunidade também. Olha só, aqui três horas atrás já vamos falar disso primeiramente, você precisa entender o que está acontecendo. Bom, Binance falando que está tudo pelos conformes, a plataforma de investimento, tudo bem bonitinho e tal, mais de 150 criptomoedas listadas lá, aquela coisa, perfil americano que recentemente delistou o TRX, ou melhor, vai desligistar o TRX no dia 18. E é isso, bom, disse aí que não vê aí, para a galera que não vê o seu token favorito aí, para estar comentando aí, para comentar aí que os 200 comentários, né, abaixo aí, o que você deseja vai ser, né, vai ser aí meio que adicionado, né. E é isso, já tem 71 comentários, será que vai passar de 200? Bom, eu comentei, né, deu uma força para o Braz aí, tá. E o que o FEG tem a ver com isso? Bom, é, FEG apareceu aqui, né, três horas atrás e disse o seguinte, o FEG, como o preço é importante, mas estaríamos mais entusiasmados com o valor da linha de base, o FEG, para ser honesto, o FEG, baseado aí no Smart DeFi, cria uma reserva de valor com uma linha de base sempre crescente. FEG, é lá, estreado aí pelo Ethereum também, o BNB, gerado através do volume de negociação. Agora vamos ver se FEG merece, né, quando? Exemplo, quando a rapaziada aí da Bain se vim digitar FEG aqui, dá uma olhada, vai achar o FEG velho, o FEG novo, já vai olhar, é, migração, tranquilo. Pelo volume, não, volume muito baixo, ninguém realmente vai querer se envolver. O volume está baixo, quem vai se envolver com o FEG, já que o perfil é americano, não é uma plataforma com perfil americano ali, né, quem lá vai usar o FEG vai se envolver com o FEG, né? Vai olhar a capitalização de mercado, é, para ir, negócio, e vai olhar a historicidade, vai ver que, é, migrou recentemente, né, e a migração foi polêmica, além de ter migrado, o preço está cada vez mais baixo, então, a chance de FEG aí conseguir, né, um apoio, né, aí um apoio da própria plataforma é mínima, né, primeiro tem que trazer resultados, mostrar resultados no gráfico, né, na plataforma de negociação e tudo mais, tá, para poder estar evidentemente atingindo. o FEG aqui também em relação aos seus titulares, né, e aqui no BEP20 tem 45 mil, enquanto que no S20 tem 5 mil, ainda é pouco, tá, evidentemente eles devem ter ali algum, alguns, alguma plataforma e tudo mais ali para escanear aí, os maiores usuários aí do FEG aí em relação à localidade, localização, né, e eu creio que o povo americano aí está pouco se lixando para o FEG no momento, né, então é isso, FEG ainda não entregou nenhum movimento sadio após uma migração polêmica que causou prejuízos para muita gente, apesar de ter dado drop, e a chance é mínima, você vê aí que consegue ver aí que o apoio popular aqui do FEG realmente ninguém aqui, né, deve aparecer aí alguns aí, né, um, dois, mas você vê que a galera está muito mais preocupado com outros projetos. Se eu falo mais, hein, se FEG continuasse, né, naquela levada de hype que construiu aí basicamente Q2 2022, né, se FEG não tivesse desanimado, tivesse continuado como gorila, realmente o FEG iria mais longe ainda, né, essa sensação iria ser boa, teria um exército forte aqui apoiando e não tem ninguém, né, apoiando o FEG porque realmente aí o FEG deixou a desejar, tá, então, né, está tentando, tentando aí, todas as formas aí se jogando, já é bom, né, tentar, mas primeiro tem que começar articulando, né, a FEG tem que começar articulando pelas plataformas aí, não listadas ainda, tirando as grandes do topo, que são muito posturadas, né, mas focando naquelas plataformas ainda que não recebeu a oportunidade por localidade, exemplo, tem a da Índia, porque que FEG dá ali uma esquematizada ali pela Índia, né, aí depois olha ali, uma plataforma conhecida ali da Coreia do Sul, aí achou, por exemplo, a OKEx, não, vamos fazer um trabalho ali na OKEx, agora vamos para onde? Lá para o Japão? Vamos para a Europa? Caçar uma plataforma lá em Singapura, né, dar um olhazinho e tal, e assim vai indo, conquistando localidade por localidade, para no final aí estar aumentando, no final não, né, inicial, no fim das contas, estar aumentando o volume diário, né, aumentando a capitalização, aumentando aí as movimentações, e aí sim trará um resultado mais significativo. Seu comentário é sempre bem-vindo, até o próximo.